Ela me ajudava também, pegando também aqui no pescoço dela. Pega no pescoço, Matheus aí. Aí, soltando aí a bichinha. Olha, o seguinte é esse. O buraco dela, eu não sabia que essa paca estava de filhote. O buraco lá acabou. Se deixasse, ia ser pior. Estou botando num buraco aqui que ficou do lado da capa, viu? Ela aí se vira. Acho que ela consegue fazer a volta lá dentro. Vou afalozar a boca dela aqui. Passa embora, Matheus. Passou uma impressão, mas vou afalozar aqui. Aqui eu ajudo. Vai pegar a novinha, Matheus? Entendeu meu sacão aí, meu sacão? Está ali em cima. Vai pegar a novinha ali logo, Danilo, vai. O sacão está onde? Está com vinho? Está ali em cima. Alumei o buraco para ela não sair. Essa é a primeira, viu? Paca não, uma capivara de velha. Eu só abri uma boca aqui do buraco, para que ela fique à vontade na filha dela. Pega a novinha. Pega a novinha. Alumei aqui? Está gravando ainda? Está. Cadê? Olha o ratinho aqui. Olha o ratinho aqui. Isso é um creá. Olha, Amaro. Aqui tanto faz de noite como de dia, Amaro. Quando eu digo que tu não tem cachorro, está quebrado, tu diz que ele me tira a minha. Olha aqui, olha. Filotezinho, mais um machuzinho. Alumei aqui. Bota a sua mãe, vai. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Agora. Cadê? Filmou? Não. Me dê capim para eu botar aqui. Capim. Pode capim ali, Danilo. Ele lá no meio, certo? Tem que clarear, pô. Vamos embora ele lá no meio aqui. Vou tirar a capim lá para ela não sair. Para eu arroiar a boca dela aqui. Já? Já está bom? Vou botar a capim aqui, olha. Botar a capim aqui somente. Para a novinha não sair assim fácil. Aí está bom que ela é nova demais, mas a mãe dela sai para ela. Ela puxa os calos. Pronto. Está aí, viu? Que hora é? A hora... Eu ia depois. Quase quatro horas da manhã já, né? É, quatro horas da manhã. Quando eu tinha o vídeo era três e pouco. Quatro horas da manhã. Pronto, está bom. Só obrigado, viu? Fui, laiguei. É chuva, viu? Olha para aí. Está bom, está bom. Olha para aí a situação.